Quando um câncer de mama chega sem avisar na vida de uma mulher, surgem também os medos. Fiquei muito assustada. Sempre ouvi falar que não havia cura para essa doença. Era o fim. As imagens que mostramos são do documentário recém-lançado pelo Ministério da Saúde Amigas do Peito e conta a história de mulheres que encontraram uma na outra a força para superar o câncer. Ao fazer uma mastectomia, procedimento que remove um ou os dois seios, as pacientes passaram a compartilhar as mesmas preocupações. Sentimento que, aos poucos, foi dando lugar à alegria e vontade de vencer. Para mim, eu tinha recebido uma sentença de morte. Era como se eu tivesse recebido essa sentença. E hoje eu convivo muito bem com essa situação. Você começa a ter contato com outras pessoas que também fizeram, né? Que vão fazer, que estão na enfermaria com você. E você começa a... Na verdade, você começa a amparar a pessoa e aí você começa a se amparar também. Além do apoio emocional, o grupo também oferece atividades multidisciplinares com voluntários e profissionais capacitados. O grupo é multidisciplinar. Nós temos terapeutas ocupacionais, nós temos ginecologistas, temos nutricionistas, temos fisioterapeutas. Então, são vários profissionais da área de saúde que ensinam e reeducam essas pacientes que tiveram a mastectomia, né? Porque a vida da pessoa acaba mudando. E a pessoa começa a reaprender a viver sem a mama, né? Ou mesmo após a prótese de mama. Com isso, essas pacientes, elas entendem que a vida, ela consegue, melhor dizendo, se reintegrar, tanto socialmente quanto ao mercado de trabalho. Abandonada pelo marido, depois de descobrir o câncer, Roseli encontrou na arteterapia uma forma de distrair a cabeça e até de ganhar um dinheirinho. Eu nunca trabalhei fora. Minha renda era fazer salgadinho pra fora. Quando veio o câncer, eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou sobreviver? Mas há uma outra maneira de você ganhar teu dinheiro em casa. Aí a menina veio com a ideia dos artesanatos. O grupo Amigas do Peito foi criado há 10 anos em um hospital público aqui do Rio de Janeiro e já ajudou dezenas de mulheres com câncer de mama. A experiência com o grupo foi tão positiva que vai servir de referência no tratamento humanizado da doença em hospitais federais. Nós estamos levando tanto os profissionais do Cardoso Fontes, que começaram esse projeto há 10 anos, quanto as pacientes que integram o grupo Amigas do Peito para levar essa experiência e ajudar os profissionais dos outros hospitais federais a também criarem um projeto como esse.